Tendo dinheiro, agora me explica, tudo bem, me explica da onde surgiu esse dinheiro, da onde surge o dinheiro. O resultado de uma administração responsável, que pode pagar 500 mil para a reserva. Mas pensa o seguinte, Lofredo, você sabe quanto o Flamengo está deixando de pagar o reserva. O Flamengo está deixando de pagar o reserva. O Flamengo está deixando de pagar...